E aí, rapaziada, boa noite, beleza? Boa noite, tudo bom? Tudo bom, acelera, eu sou o líder da partida, tá? Vocês têm que me seguir pra nós ganhar. Vamos nascer aqui que vai dar tudo certo. Ai, que delícia, líder. Confia, vai dar tudo certo. Você quer me levar pra onde? Como é? Você quer me levar pra onde? Eu sei. Lá ele. O que tem lá, ué? Lá ele, lá ele mil vezes. Granada! Algo localizado, não sei. Vai tombou! Recarregando. Algo localizado, não sei. Recarregando. Barreira montada. Recarregando. Putz, vacilei. Inimigo, não sei. Recarregando. E vocês. E dois. Casta um mínimo. Último jogador de... Putz, dois, não sei. O que é isso, cara? Mano, o cara tá com o HP. Diminui a sensibilidade, pô. Diminui a sensibilidade. Juntos, vamos enterrar com os crimes. Vamos lá agora, confia. Sabe aquele time lá, é... Loud? Então, eu que criei, só que eu não quis participar, não. Por quê? E vocês? Sou muito pró pra ir aquele nível. Vamos pegar ele. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Eu matei meus amiguinhos, será? Talvez. Último jogador vivo. Vai, vai. YouTube, Zé Periquita. Vai. Tô lascado. Ó, não tive culpa não, hein? Vocês jogaram tudo pra cima das minhas costas aí, foi sacanagem. Ui, que delícia. O que é isso? Agora eu sei como minha cura aí. Ai, meu Deus. Os caras ganharam o eco, véi. Como assim? Como assim, irmão? Vou te encontrar. Na nada! Vem plantar uma vez. Vem costas. Putz, ai, eu dei a gente de dentro. Um jogador vivo. Tinha que aceita e tinha conseguido emparebrar, né? Que é isso, maluco, maluquinho? Caraca, os caras deixaram nós sem grana, irmão. Ficamos lascados sem nada. Meu poder não derruda e você receberá. Vamos ser. Para os caras lá, tá com grana agora, hein? Putz. Vou arrancar a luz. Granada! Acaba. Obertura. Spike no chão, C. Caraca, ele! Nada aqui. Marquei um. Lá vai, cara. Temos nenhuma surpresa. Carregando. Vai plantar. E você? Algo localizado no C. Com a CD de volta. Ótimo jogador vivo. Estamos perdendo de vacilo. Vacilo não são mais. Mais. Mais escalato cheio da grana, hein? Putz. Só na sua cola. Vários almas. Escala no mundo. Ali. Encontramos um. Alistado. Vem pra conta. Vem pra mim. Quer virar? Um inimigo. Volt é pronto. Planta B, planta B. Um braço. Vou virar dois. Recarregado só um braço. 30 segundos sem carga planta 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 esquecer gente boa você não tem medo do caos que provoca é louco trota respeito líder aí seja que você aqui ó falar igualzinho não 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 coloca não é bom não botar a cara não vai pegar por baixo faleceu gente 40 6 bonito mas a 6 de robôs da onda ali vocês são mais importantes do que ordens num papel obrigado lá vai cá granada spike no chão b o último jogador vai que no chão b droga putz ainda perdi a op eu acho que a gente consegue pelo cara vai ser um líder não em toda pessoa sofreu líder em vai gente lá vai cá cobertura o o o o o o é uma parede erguida é algo mais fácil pronto então é só um inimigo pega o pé dele pega o pé gente pega o pé dele lá pediu de boa se não quiser a nossa no meu peito que eu pego ela tá com ela eu sei você já viu a nova animação pega a arma na mão aperta G não é até nova animação por super tem você tem aqui ó tem aqui ó no buraco aqui ó tô ouvindo um buraco da B ou tá em cima entra gente entra gente pelo amor de Deus vai cara vão dirembra cova caça um inimigo último jogador vivo eu não é não é pulou lá putz 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 sem grana mano você quer fazer um eco fazer um eco se não ficar sem grana eu vou te encontrar o Brasil é nada é o movimento bloqueado tem lançada de carregando planta de o pai que no chão se sabe nem pela direita Tem dois aqui, ó. Tem dois. Sense boa. Ué, eu já tinha matado esse baluco aí. Você ressuscitou ele. Putz. Chumber vai estar de OP aí. Nessa A. Bora B. Bora no chiu, bora no chiu. Desce daí, rapaz. Querem brincar? Vamos, brinca. Ah, de novo. Pai na sua puta, tô marcando. Pai na sua puta. A tapa com o jogador. Não é nada. Recarregando. Peguei. Ult, pronto. Chegou, reg. Lá vai, cara. Ali. Um jogador vivo. Putz, que susto, cara. Chumber tá altado. Desenvolvendo pelo chinho. Uh, partida boa, mas ruim ao mesmo tempo, rapaz. Que isso? Última rodada deste tempo. Peguei. Tem carro. Ali. Eu não vou. Sobre cá. Vou te encontrar. Na nada. Sombras viajando. Tô na sua cola. Recarregando. Lá vai, cara. Ali. Oi. Do puta. Temido no ar. Babate confirmado. Que inferno foi ele. Uh. Troca de lado. Ih, nossa, tá tomando é um cacete, irmão. Barco, acho que tem um campo de barco. Hum. Olha o 10,9. Aqui a gente não consegue bater. Granada. Chumber tá aqui. Tem, eu tô entrando no ar ali. Recarregando. Spike plantada. Último jogador vivo. Rapaz, tamo tomando um cacete. E uma batida. Tirar a seguida assim não vai. Vou te encontrar. Coragem. Somos valor. Somos guerreiros. Tem que ser, tá? Tão forçando minha parede. Granada. Tem que ser, tá? Ah, tem que ser. Tem que ser. Barreira. Putz, eu matei minha parceira. Que bosta é essa? Como assim eu matei minha parceira, mano? Spike plantada. Ah. Recarregando. Aplicação mínima. Dá pra Deus, né? Tá vendo a casa da arma. Tá vendo a casa da arma. Tá vendo a mesma. Oh, tô. Ah. Nada A, por enquanto. C. 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 Nada A. Ah, tá pronto. Bom. Vim pra frente. Spike plantada. Último jogador vivo. Partida mentirosa, irmão. Partida mentirosa. Quero jogar uma partida mentirosa igual essa aqui. Gente, eu tô mais liso que o calmo do Campari. Calma aí que eu tô indo. Eita, putz, agora. Granada. Vai. Spike plantada. Oh, inferno. Quarenta no time. Último jogador vivo. Tá dentro da casa da arma. Vinte e quatro no time. É. É, não vai ser dessa vez. Gente, perdemos, gente. Mas perdemos burro. Que isso, cara? Que vai lutar. Querem brincar? Vamos. Pode te encontrar. Primeiro no ar. E dois. Granada. Tem aqui. Tem aqui na. 173. Niga. Tchau. Tão virando, hein. Acho que tão virando. Tem bala de OP, cara. Sério isso? Eu tô ativado. Ali. C. Eu tinha matado esse chamber, cara. Ah, ah, ah. Spike plantado. Duas balas. Na nada. Chegou o rei. Acabou. Tchau. Foi mal. Foi mal, cara. Sonhos são... Não foi por querer. Ai, ai, matei meu parceiro, mano. Será que isso aí tira ponto, será, mano? Granada! Você fica daqui. Pega ele. Vou ver você. Não, não tô enxergando, galera. Essa é um inimigo. Tá aqui. Essa é da arma. Granada! O combate é um meio para nós. Que isso, cara? Partida de maluco. Isso aqui eu vou ter que postar no YouTube, hein. Palhaçada. Spike no chão. Ganada! Putz, me levaram. Tem um monte ali. Chamber tá lá. Chamber tá a mala. É, ó. Acabe com ele. Chamber tá ali. Chamber tá lá dentro. Ele tá uma praga com essa arma dele. Calma aí. Só marca que ele vai tentar pegar a Spike. Boa! Querem dançar? E aí, Deadlock? Vai de OP na B. Lança a OP pra mim. Pede aí. Querem brincar? Vamos brincar. Toma sua cola. Inimigo no C. Forte rápida. É C, é C. É C. Corre, C. Spike plantado. Recarregando. Granada! Acaba com ele. Acaba com ele. Comvinho na boa. Cesta um inimigo. Recarregando. Metadinha, metadinha. Recarregando. Que isso, hein, gente. Tá fazendo um milagre, irmão. A gente também quer resolver jogar logo no final. É foda, hein. Não é não? Querer jogar logo no final é foda, hein, rapaziada. Parece que dá mais emoção, né? Eu sei. Espero que ele deixe logo. Eu já engolei muita porra nesse jogo, mas continua aqui. Que isso, cara. Vou te encontrar. Puts, quase eu pego o Chamber. Da cara não. Da cara não, que o Chamber tá muito louco. Boa. Que isso, aquele cara joga muito, mano. Vai que no chão, ah. Vai de OP, tá bem? Vambora. Vai rolar a festa. Cadê você? B. Não ia ver, gente. Acaba com ele. Ganada. Puts, gente, vocês são foda. Caiu o coração. Que isso, cara. Pô, meu coração tá milhão, velho. Que partida de louco, cara. Mas já não. Partida de maluco. Coração não aguenta, Brasil. Cadê você? Putz, cara. É A. Ganho. Tudo ali. Você não matará meus aliados. Levanta eu, levanta eu, levanta eu. Levanta eu, levanta eu, levanta eu. Sua missão não acabou. E eu perdi. Te furando. Eles estaram no fundo não, né? Boa, ele é trono. Como que eu me voo? Abaço mais lindo. Cadê vocês? Tem selfie. Vai virar, eu acho. Cadê a Spike? Tá aí? Gastão 30 segundos. Spike plantado. Carrega. Vou te encontrar. Tá lá fora da conta. Último jogador vivo. Puts, já tô. Cesta um inimigo. A feia. Mais desarma, desarma. Vai, Fade, desarma. Você fez tudo. Ai, caralho. Ai. Nossa, Fade. Isso vai virar. Caralho. Caralho. E mata um pesadelo. Que partida é essa, irmão? Putz. Seria lindo. Pressionante. Eu tô emocionado. Putz, cara. Eu tô muito louco, irmão. Que partida de maluco. Que isso, cara? Tu tá jogando, dormindo ainda. Se não tivesse acordado, então, putz. Daqui a pouco eu vou acordar ele. Ai, que delícia. Granada! Muito C? Putz, gastei minha granada. Merda. Spike no chão. C. Gasta um ínimo. Tá no fundo. Putz, que caríssimo. Empatamos. Que isso? Fizemos impossível, cara. Morte súbita. Olha pra mim. É tudo possível com vocês. Lembrei, vocês não esqueceram que eu sou o líder, não, né? Eu que sou o líder. Agora você botou o seu abo safado. Putz, tô sem dinheiro. Ué, cadê meu op? O líder é o primeiro que tem que dar, cê sabe, né? Isso aqui é um ponto. Sai pra lá. Foi um ponto só que enganaram o que dá. Pois é. É, né? Putz, cuidado, tem. Agora sim, tô nervoso. Ninguém sim. Lá vai carga. Vou te encontrar. Ganada! Cobertura. Acaba. Vai sair no YouTube, rapaziada. Vai sair no YouTube, rapaziada. Zé Prequinda. Valeu, gente. Valeu. Que isso, cara? Que porra de partida que foi essa, cara? Meu Deus. Caralho, irmão. Que isso? Viramos. Putz, cara. Tchau, 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 tchau.